Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, se inscreva no meu canal, tá bom? Curta o vídeo e no final você comenta o que você achou, tá bom? Então, o vídeo de hoje vai ser falando sobre esse celular aqui, pessoal, ó, o iPhone 7 que eu comprei, tá bom? Eu gravei, né, no dia que ele chegou pra mim, pra vocês, eu abrindo, falando sobre ele e tudo mais. E então, assiste esse vídeo até o final pra você conferir, pra ver o que eu falei, se é bom mesmo, se eu recomendaria você comprar ou não. Então, bora conferir o vídeo. Eu comprei, né, um iPhone lá no Mercado Livre, o 7 de 128GB. Assim, ele demorou um pouquinho pra chegar, né, por conta desse momento ao qual estamos vivendo, Mas ele chegou, tava muito ansiosa, todo dia tava olhando o rastreamento pra saber onde que ele tava. Mas ele chegou, ó, é o meu iPhone 7 de 128GB que eu comprei lá no Mercado Livre. E vou mostrar agora pra vocês, vou abrir ele juntamente com vocês, tá bom? E vou mostrar o que veio, se eu gostei. Então, pessoal, voltei pra falar um pouquinho do celular pra vocês, tá? O que eu achei, né, ele já está ligadinho aqui, ó. Já tá com minha foto, com os meus aplicativos, inclusive vou baixar outros aplicativos, né, Porque como ele tem mais gigas, tem o telefone, que é esse que eu estou gravando, O outro, né, ele tem 16GB. E assim, eu tinha que ficar lutando com os gigas, sempre excluindo alguma coisa, Pra acrescentar outra, né, de acordo com o que ia fazer no backup. E esse daqui tem 128GB, me atende muito, né, por eu mexer com, começar agora com o canal, né, E tudo mais, eu preciso de gigas porque eu preciso gravar vídeos e tudo mais. E assim, sem enrolação, vou mostrar pra vocês a saúde da bateria aqui, pra vocês verem. Gente, perdoa os cachorros latinos, que não tem como, ou é alguém falando, ou é o cachorro latino. Então, peraí. A saúde da bateria, ela está em, ó, vocês tem como vocês verem? Ela está em 92%, tá vendo? 92%. Não veio 100%, como descrito, né, lá no anúncio do vendedor. Então, isso aí, no caso, o vendedor já falhou, né? Mas assim, fora isso, de restante, veio tudo certo. Fora outra coisa que, depois que eu fui vendo, né, olhando, testando, luz, som e tudo mais, veio com um probleminha aqui no flash. Que, na verdade, eu acho que não vai ter como vocês verem, vou chegar bem próximo. Não sei se tem como vocês perceberem que ele veio quebrado, pessoal, ele veio quebrado. Mas assim, eu testei, né, não interfere em nada. Conversei com o meu irmão que ele também me mexe com o celular, né, ele conserta, ele olhou pra ver se já tinha sido aberto e tudo mais, né. Mas não tá interferindo em nada, então pra mim tá ok. E eu confesso pra vocês que eu nunca comprei celular no Mercado Livre. Foi a primeira vez, assim, um celular de vitrine, né, e tudo mais. Mas assim, foi boa a experiência, né, tirando a bateria e o flashzinho quebrado, né. Gostei, sim, vou usar o celular. Vamos ver como que ele vai ficar, né, se ele vai funcionar legal daqui nos próximos dias, né. E se vocês quiserem um outro vídeo sobre ele, pra ver realmente como que ele foi, os movimentos, se eu vou estar com ele, o que que eu fiz, se ele realmente tá funcionando. Vocês coloquem aqui nos comentários, tá bom, pra eu voltar aqui com ele, né, mostrando ele pra vocês, falando um pouquinho, tudo mais, se ele ainda tá funcionando, corre também. O link do vendedor aqui embaixo, na descrição aqui pra vocês, tá bom. Se vocês quiserem ir lá, conhecer o trabalho dele, a loja dele, se interessar por algum produto também, tá bom. Então, foi isso, tá pessoal, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenho te ajudado aí do outro lado, a você pensar, você decidir se você vai comprar mesmo um celular de vitrine, né, ou um celular novo, tá. Lembrando que, se você tem condições de comprar um celular novo, compra novo. Sempre dou preferência pra novo, né, porque aí novo a gente não tem nenhum problema, né. E se tiver problema, a gente tem como trocar, né, e voltar um celular novo, porque está na garantia de um ano, que geralmente as lojas dão garantia de um ano, né. Então, assim, então se você tiver dinheiro, compra. Mas se não tiver, meu filho, compra de vitrine mesmo, mas aí pesquisa bastante antes, tá bom. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Te ajudei? Me responde, vocês comprariam? Assim, seja um iPhone, né, ou um outro telefone, um Android e tudo mais. E, assim, eu gostei, apesar de ter acontecido esses imprevistos aí de questão do flash, né, que veio com o problema, né, que eu mostrei pra vocês. Mas eu gostei muito do aparelho, não estou gravando esse vídeo com ele, estou gravando com o meu outro iPhone, mas vai ter vídeo aqui no canal com ele. Depois vocês comentam pra ver se a qualidade do vídeo está melhor, tá bom. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá bom. Antes de sair desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que me ajuda muito, tá bom. Então é isso. Ah, e não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, vou deixar aqui ou aqui do ladinho pra vocês. Então é isso, fico com Deus, grande beijo e até a próxima.